Forrozinho, vê se não faz mal, ninguém! Let's short! Vem bem! É bom demais! 6 horas da manhã eu bebendo virado Com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes, mas não me atende Tô quase doente, me tanto sofreu E a batida do grato, batendo sem compaixão E o som desse jeito, pisa no meu coração Eu já bebi tudo o que tinha pra beber Só não esqueci de quem devia esquecer No copo tem cachaça, no coração tem você Rapada de saudade, irmão, tá me faz doer Volta a beber, senão eu pulo a beber Vem bem! No copo tem cachaça, no coração tem você, bebê Rapada de saudade, irmão, tá me faz doer Volta a beber, senão eu pulo a beber